Música Pois é meus amigos cá estamos nós já estamos aqui na nossa menina Nossa lindíssima Africa Twin Ah pois é e tive a ver outra vez ali as novas Big Tank Epá a preta ou as cores das novas Big Tank estão muito lindas Tanto a preta como a branca e azul Ou a tricolor não é tipo esta mas pronto tem menos azul Epá mas estão muito lindas sim senhora A versão normal ainda não se vê lá Eu acho que só vem para o próximo ano Portanto não sei mas não tenho a certeza disso por acaso E então meus amigos a minha motinha Mostrador trocado ok Agora vamos lá ver se pronto agora com a chuva Estamos em altura de chuva É uma boa altura para perceber se realmente Ficou resolvido o problema de condensação de água ou não Epá espero que sim Isto como é ou seja a onda assumiu não é claro A troca do painel de instrumentos E os coletores Eu já filmei aí e vou-vos mostrar ok Ou seja a onda não fez a troca não é Mas a motobox fizeram aqui uma limpeza aos coletores Eles fizeram que foi tipo uma polideia lá pá Não sei bem como é que eles fizeram Mas eles fizeram-me o que eu perguntei Eles fizeram-me que usaram tipo máquina Ok uma máquina qualquer para ajudar a limpar Epá a verdade ficaram excelentes pronto Ok portanto Quero agradecer aí à motobox pelo excelente trabalho Fizeram aqui com os coletores claro agora não sei quanto tempo é que eles vão aguentar assim Pá provavelmente não será muito mas pronto Mas ao menos Mas ao menos dá para perceber que Que se consegue limpar Provavelmente não em casa mas Não é Conseguem limpá-los assim de forma eficaz Assim nas oficinas não é Em último caso Deu falar com eles Foi vá lá imaginem A cada revisão não é Uma vez por ano Dar assim uma Uma polideia lá por lá Porque eu gosto de ver as coisas Eu gosto de ver as coisas bonitas e bem cuidadas Não é E sinceramente aquilo estava a me incomodar bastante mesmo Portanto pronto Pelo menos já fico lá está Fico mais satisfeito de saber que Que dá para fazer uma limpeza mais ou menos eficaz Ok E pronto E basicamente é isso O resto é como eu disse Então foi trocado aqui o mostrador E os meus faróis da Puig Pá não estavam a funcionar Ok O que eles fizeram Eles fizeram a ver Ou seja são os mesmos que estão aqui O que eles fizeram foi simplesmente uma questão de má ligação As ligações não estavam bem feitas Ou soltou-se ali qualquer coisa Portanto Eles tiveram a fazer a ligação de forma correta E disseram que isolaram bem as ligações e tal Por causa da umidade e esse tipo de coisas Portanto Vamos acreditar que realmente é isso E sem estresse De qualquer forma Eu já confirmei com eles Aqui nos faróis da Puig Que tem dois anos de garantia Portanto Ou seja Ainda falta muito tempo E se tornar a dar problema Mas depois logo se vê Ok Mas prontos Para já Ou seja Quero dizer com isto Que pronto Estou contento com o estado atual das coisas Realmente então foi trocado o mostrador Foram limpos os coletores E aí ficaram com muito bom aspecto Ok Eu filmei Vou-vos pôr aí para vocês verem E pronto E era isso E era a questão dos faróis Que é a culpa que meia A culpa não é da onda São os faróis da Puig Que pá Prontos Às vezes ligavam Outras vezes não Davam-lhes assim uns badagais Mas tudo isto era simplesmente Mal ligação Não é E agora o problema está resolvido Aparentemente está Eu já experimentei E aparentemente está Até vou-lhes experimentar novamente Vamos chegar aqui ao carro da frente E Pumba E ligar Ok Estou a ver ali Sim senhora Portanto Para já Para já está bom Até vou deixar-lhes desligados um bocado Para ver se realmente isto se aguenta E pronto Pá meus amigos É assim Olhem É assim Resumindo A minha bichinha agora está Sim senhora Está toda direitinha Como eu quero e gosto Ok Os problemas Aparentemente foram Resolvidos De resto Pá problemas mecânicos Nada Não é Impecável Nisto Eu nunca me queixei Não é Moto muito fiável Muito Pá Gosto mesmo Gosto mesmo Desta moto Sinceramente Gosto mesmo Desta moto E as novas Digo-vos-as As novas Big Ten Pá São caras Claro Eu sei que são caras Ela vem cheia de tecnologia Mas que estão lindíssimas Estão Estão Sinceramente A versão normal E pá A versão normal Sinceramente Não me convence muito Principalmente pelas cores Ok Não acho que as cores Estejam bonitas O suficiente Para a moto Que é Agora As versões Big Tenk Bem com as premium Tal como esta Bem Tal como viram Estas últimas Versões Da Africa Twin E Pá E aquele mostrador Está brutal Pá Está muito fixe Como é óbvio Nem me passa pela cabeça Tocar esta moto Para uma dessas Porque Pá Primeiro Porque ia ser Muito dinheiro E segundo Que eu gosto Mesmo muito Desta moto Mesmo muito Portanto Ainda Tenho intenções De lhe dar Muito Muito uso Mesmo muito uso E nada Iam fazer Muitos estradões Muitas viagenzinhas Muita Muita coisa Não é Que interessante Já sabem Esta moto Tenho Ou seja Eu comprei A fim Agosto Acho eu A moto Tem 3 meses E qualquer coisa Ainda nem 4 meses Fez Já passou Os 4 mil Km E em período De chuva Tem subido Bastante Estas últimas Semanas Quase que Não Peguei Na moto Ok Entretanto O meu equipamento Já chegou o blusão Que vou-vos mostrar aí Noutro vídeo Já mostrou o blusão Já chegou o blusão Ok Optei por um blusão preto Ok Fiquem já aí a saber Porque opa Realmente Eu acho os outros Muito bonitos Mas É pá Eu não tenho muita paciência Para andar sempre A esfrarem panos E ter que tirar proteções E a pôr nas coisas Claro Não estou a dizer Como é Nunca limpo o blusão Mas Mas o número de vezes Que se tem que limpar Ou lavar Né Numa Uma moto 10 Ou seja Num blusão 10 Num blusão 10 Ah eu sei porquê Porque eu tenho blusões Que têm partes Brancas E ao fim de 2 meses As partes brancas Estão cinzentas Estão espretas Estão sei lá o que lá Estão de acordo O asfalto E eu 10 meses Tentei limpar Imagina Um blusão de couro Não posso Lular à máquina Mas tem na mesma Lá umas partes Em branco Já estou farto Desfregar aquilo Com panitos E toalhetes E mais não sei o que Pai sim Aí sai Sai o pedaço Mas pronto Mas tudo bem Mas estes de gordura Cordura Cordura Acho que é assim que se chama Podem ir à máquina Tudo bem E facilitam um bocado A limpeza Mas optei antes Por um preto E tenho vestido neste momento Portanto As mangas que estão a ver Já é do blusão novo Ok É assim Mas olhem Está tudo Para já Para já nada Impecável Estou contente Com uma moto Veio Estou muito contente Com o serviço Ali da Da motobox Fizeram um excelente Serviço Aqui na Na máquina Pronto Agora é esperar Que realmente Isto se mantenha Assim mais uns tempos Espero que os coletores O que eles me disseram Também foi Que os coletores de início Como bem novos E depois têm Aqueles primeiros meses De Não é Ou seja Quando eles estão Basicamente a cozer Não é Quando começam a atingir Aquelas temperaturas Bastante altas Numa fase inicial Não é Que são mais sujeitos Depois aquilo estabilizam Um bocadinho Portanto Vamos ver Quanto tempo É que esta limpeza Se aguenta Se é que se aguenta Ou não Mas pronto Mas pelo menos Olhem Pelo menos durante Durante mais uns dias Estou contente Porque sei que eles estão Estão limpinhos E com bom aspecto Depois logo se vê Ok Mas em último caso Existe-me incomodar Mesmo A mais longo prazo Em último caso Troco os coletores Mando vir uns coletores De qualidade Aí meto-os eu Portanto Tudo bem Já não me estou Para chatear mais com isto Ok É um tópico Já não me vai chatear mais Está de foda Ok Estou muito contente Com a moto E é algo Já não me está Para aborrecer mais E é assim Vos amigos Espero que não gostem Não esqueçam Mandem-me dar like Façam subscribe Se não fizeram Fiquem bem Até a próxima E fui